Apresentamos-te os Mixels. Criaturas coloridas que vivem em tribos de três. Cada Mixel é único, mas podem misturar-se e ganhar poderes. É misturar-se. Algumas combinações funcionam lindamente. Outras, nem por isso. Mas se queres saber mais, entra em mixels.com e não os percas na televisão. Mixels, a tua nova série. Só no Cartoon Network.